Começando mais um vídeo de noites de criptomoedas e galera, beleza, eu sou o TAC está começando mais um vídeo aqui para vocês antes de mais nada Já cutuca, já metruca, já estrobou o dedo nesse like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho para não perder as novidades Qualquer dúvida aí nos comentários, vem comigo, vem com o Daxo galera aí, olha só, voltei, voltei galera Pra quem não sabe aí, vem o strike do papai YouTube aí, no dia 3, alegando aí que tinha aí sexo ou nudezes Eu vou dizer até os nomes diferentes, porque eu já estou até com medo, sexo ou nudezu, no vídeo, meu Deus, onde não existe isso, pelo amor de Deus Não trouxe nunca nem uma mulher de calcinha aqui no vídeo, imagine isso aí Mas já foi resolvido, graças a Deus, estava morrendo de saudade de vocês aí, de postar vídeos e estava sentindo muita falta mesmo galera Fiquei muito triste mesmo esses últimos dois dias aí, tipo aí eu até chorei, porque é muito ruim ficar sem fazer o que a pessoa gosta E o que foi que aconteceu hoje, recebi a mensagem, analisamos, xoxô e xaxaxá e você não violou nada do vídeo Pelo amor de Deus, olha só isso galera, eu todo dia entrava em contato, mandava mensagem, falava no chat lá do YouTube E-mail, xoxô e xaxaxá e aí tem que aguardar, tem que aguardar, tem que aguardar e aí receber a notícia Que eu já sabia que não tinha nem lógica isso, eu tomava um strike que não tinha nada a ver Mas estamos aí firmes e fortes galera, e hoje vai ter aí novidades e amanhã galera, se preparem que amanhã vai ter tanto vídeo Que esse YouTube vai ficar louco, doido, xoxô, xaxaxá, então olha só, hoje vai ter Pagou, pagou, mais um airdrop que pagou E outro que eu vou estar trazendo agora, que é pago na hora, que é daquele estilo Me dá papá, então fica aí galera, e outra coisa Que eu quero pedir a vocês agora mesmo Eu quero uma meta de mil likes aqui, pra fortalecer a gente aí Porque a gente precisa aumentar essa família, nossa comunidade precisa ficar mais forte Precisa ficar unida, pra quando acontecer uma coisa dessa, a gente ser forte e combater aí Porque a gente sabe que estão querendo acabar aí os canais de cripto Então já me truca esse dedo no like E vou deixar também aí na descrição o link dos meus outros canais Lá da Odyssey e da Coste V E também se inscrevam aqui galera, nesse meu canal aqui Do Ganhando Grana na Net by 10 Porque quando acontecer isso, eu preciso que vocês se inscrevam aqui Pra gente ficar mais forte também E aí quando acontecer uma coisa dessa, eu vou postar vídeos aqui Então já entra aí nessas outras plataformas aí A Odyssey e a Coste V e entra nesse outro canal aqui também Pra gente não ficar parado, ok galera? Então já deixa esse like aí pra ajudar o Dash Vem comigo, vem com o Dash e bora faturar Agora vou começar aí com o Pagou O Airdrop Esse aqui que a gente fez, eu vou mostrar aqui a vocês É, que eles ainda estão distribuindo Eu ainda não recebi, só que já outros inscritos já receberam E o nosso amigo Roger já mandou aí a prova aqui pra gente Que eu vou mostrar aqui a vocês, ó Foi esse Airdrop aqui, ó Cadê o danado? Olha só aqui Airdrop Safe Universe É só o que a gente fez aqui há três semanas atrás, ó Pagou ontem E aí ele já mandou aqui, ó A prova de pagamento pra gente, ó Que nesse exato momento tá dando aí aproximadamente quase 10 dólares Eu vou mostrar aqui a vocês que ele mandou também lá na Pancake Swap, ó Ele mandou aqui na Pancake Swap, ó Já com o saldo que ele tem, aí dá aproximadamente quase 10 dólares aí Sensacional! Pra quem não recebeu, eu também não recebi ainda Vamos aguardar que eles estão distribuindo aí Qualquer coisa eu trago mais novidades pra vocês E bora agora para o Airdrop que está Demais, galera Me dá papai Que é pago na hora É o Lockchain, galera Airdrop e painel de venda Olha só como é que vai funcionar O Airdrop e Self Drop terminarão em 31 de maio de 2021 Então já vamos aproveitar A venda de token terminará em 30 de junho de 2021 E ó Todos os fundos da venda de token serão adicionados à liquidez no Pancake Swap Após a venda de token E aí, aquele mesmo sistema Pra quem não viu os outros que eu trouxe aí Eu vou deixar aí na descrição também E aqui, você vindo em início, ó Veja que eu já deixei uma playlist aí Desses Airdrop que são pagos na hora Airdrop pagos na hora Eu já trouxe bastante Dá uma conferida pra quem não fez Não perde Porque é sensacional, galera Então, olha só Agora a gente vai fazer o seguinte Vai aqui, ó Você pode apertar em afirmação Ou seria Klein, né? Vamos fazer aquele velho Klein, né? Ó o gás Ó o gás Então, tem que ter o gás aí Pra quem tá clamando as nossas moeditas Eu vou mostrar vocês aqui E em seguida Lá na Trust Toilet O passo a passo Então vamos apertar aqui em próximo Aperta em conectar-se E aí, tá conectando Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando E aí Feito isso, galera Olha só Vai aparecer o númerozinho Um, você aperta de novo Que é pra dar sequência E aí A gente vai fazer aqui O seguinte, ó Olha só Tem o gás Olha o gás Aperta em confirmar E aí, ó Vamos só aguardar aí A Transjations, galera Sei Confirmations Olha aí, ó Confirmations Transjations Foi confirmado E agora vamos fazer O seguinte, galera Adicionando aí o contrato Pra tá adicionando o token Eu vou deixar na descrição aí O BSA Scan Que você pode vir aqui do ladinho, ó E já tem a opção de você copiar É só copiar Ou vou deixar também aí na descrição Já o contrato aí Certinho pra vocês A gente vem aqui, ó Na Metamask, ó E aí Vamos adicionar E já vamos ver aí Quanto faturamos aí Lockchain É só vir aqui, ó Desce, procura aí Adicionar token, ó Você vai vir aqui em Token Personalization E joga o contrato aqui, ó Ele já reconhece Ó, Lockchain Aperta em próxima Adicionar tokens E olha só isso aqui, galera Olha isso aqui Eu não sei nem quanto é Que tá dando aqui, meu Deus É 100 mil Ou é 100 milhões de tokens Lockchain Eu vou Vamos voltar aqui, ó Deixa eu procurar o danado Olha aqui, ó Lockchain É 3 É 1 milhão De tokens Lockchain Aí Pra gente E agora Vamos fazer a jogada, galera Nós mesmos Vamos fazer o que? Vamos ganhar Simplesmente Nos referindo Vamos lá na Trusto Alto E eu mesmo Vou me referir E vou ganhar uma porcentagem Que vai vir pra cá Eu vou mostrar tudo isso agora Mas antes Precisamos fazer o que? Gerar o nosso Código de referência Nós vamos ter que colocar Aqui a nossa BSC A Binance Smart Chain Olha aí Você vem aqui Lembrando que Tem que tá aqui na rede Da Smart Chain Galera, em breve Eu vou trazer uma série A ele como Baixa a Metamask Como configura Como você adiciona A rede da Smart Chain Xô, xô, xô E xá, xá, xá Tudo isso eu vou trazer Aqui pra vocês Então, olha só A nossa carteirita é essa Eu vou copiar E vem aqui Eu jogo a carteira, ó Aí vai apertar aqui Get Referral Link Ele já gerou Eu vou pegar esse link E eu mesmo Vou me referir Porque eu vou jogar agora Lá na Trusto Alto Então, bora para o celular E já deixem esse like Então, galera Já estamos aqui Dentro da Trusto Alto Vamos vir aqui Em Depths E aí você vai copiar O link do iDrop Que está aí na descrição E você vai colar aqui, ó Em Pesquisar Você cola, ó Colou Aí vamos agora aí, ó Próximo, né Pesquisar A gente já vai entrar Direto Lembre que a gente Vai ter que mudar Aqui, ó A rede, ó Vamos colocar aí Na rede Smart Chain É só clicar em cima Vai aparecer azedo Olha só a Smart Chain Aqui, olha a danada Peguei Estou com a danada E aí Vou fazer aí O velho procedimento Vou vir aqui, ó Encline, ó Só apertar Ver que eu mesmo Vou me referir, ó E aí Feito isso Vou só confirmar Transitions, ó Vou apertar em aprovar Oh, guys E aí Já foi, galera Meu Ai, papai Me inter Papai Aí o que a gente Vai fazer agora, galera Eu vou voltar E vou pegar O contrato O contrato Eu vou deixar aí Na descrição também É só copiar Aqui esse danado Vou copiar Copiei Volto lá E vou adicionar A moeda E aí Eu já vou estar aí Com meus Um milhão de tokens Vou vir aqui Nessa bolinha Com esse tracinho Aperto E pesquisar tokens Aí eu jogo O contrato Joguei Olha só Ele não reconheceu Né, galera Ele não reconheceu Mas o que a gente Vai fazer A gente vai vir aqui Em adicionar token Personalizado E aí, galera O que é que nós Vamos fazer Você vai mudar A rede aqui Eu ver que está Em Ethereum Coloca aí Na rede Smart Chain Colocou Aí agora A gente vai colar O contrato Colei Aqui nome É Lock Chain O símbolo Como está lá Também no BSC É Lock Chain Você vai fazer Desse mesmo Modelinho Aqui E o símbolo Caso desse mais Agora é zero Zero Aperta em pronto Aqui você aperta Em feito Aqui em cima Feito Feito isso Olha só Galera Já reconheceu Aí Um milhão De tokens Lock Chain E agora Vamos ver aí O nosso processo Da referência Lá na Metamark Para ver Se eu ganhei Então Olha aqui galera Vou abrir a minha Metamask Vou descer E procurar O danado Do token Vamos ver O blockchain Quantos que eu estou Olha aí galera Ganhei 500 mil Moedas Então já Me truque Esse dedo Lá Compartilhe Se inscreva E Falou